Grande parte das vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho exige qualificação e experiência. E como encontrar uma oportunidade sem nunca ter trabalhado? Esse é o desafio de muitos jovens. Foi pensando nisso que uma fundação no interior de São Paulo implementou o programa Primeira Chance, que você vai conhecer agora no Revista Novo Tempo. No interior de São Paulo, as pessoas não imaginavam que um projeto chamado Fiscais do Lixo poderia mudar a vida de jovens que antes só pensavam em destruir o trabalho duro de quem realmente se importava com a cidade. E aí tinha um problema. Os jovens da cidade rasgavam o saco de lixo na rua. Então se cria um projeto social para dar qualificação profissional para esses jovens que na década de 70 faziam esse tipo de vandalismo e chamavam Fiscais do Lixo. E hoje o projeto que começou de forma tímida se transformou em uma fundação. E foi pensando em aumentar as chances de contratação de jovens que esta fundação resolveu ofertar cursos profissionalizantes. Nesta sala, por exemplo, eles podem aprender noções básicas de programação. A Bruna é aluna aqui do curso e fala que a concorrência tem sido um verdadeiro desafio para ela. Hoje em dia está bem concorrido. E assim, quem não tem estudo, quem já tem estudo já está difícil. Para quem não tem é mais difícil ainda. Então a gente tem que estudar para a gente poder aprimorar mais o currículo. Preencher o currículo para chamar a atenção do recrutador. Esse é o objetivo da Bruna. Eu tenho informática, informática administrativa e o que eu fiz em dezembro agora é a primeira chance de almoxarifar. Eu torço para que me chame, né? Porque hoje em dia está muito difícil. Daí quando chama a gente vai naquela expectativa, né? Agora chegou a minha vez. Mas às vezes não chegou ainda a sua vez. É difícil. Em países da Europa, o governo incentiva a formação dessa população. Na Dinamarca, o Sistema Público de Emprego recebe uma notificação quando o jovem está há três meses sem emprego. Após seis meses, ele é encaminhado para algum programa de qualificação. Na Alemanha, existe uma educação profissional paralela à educação básica. E no Brasil, existem projetos como o Jovem Aprendiz, Lei de Estágio, Programas de Qualificação Técnica, entre outros. Mesmo assim, ainda existem muitos jovens fora do mercado de trabalho. É por isso que programas, como o Primeira Chance, fazem uma grande diferença na comunidade. O jovem tem esse desafio. O mundo do trabalho exige experiência. E por ser jovem, ele ainda não trabalhou. E por ser jovem, ainda não conseguiu fazer a qualificação profissional da forma que o mercado gostaria. Então a gente quer interromper esse ciclo, dando a oportunidade para ele de fazer uma qualificação profissional aqui na Fundaz. Eu acordava às cinco horas da manhã, me arrumava. Às seis horas eu estava no ponto de ônibus para pegar o primeiro ônibus. Chegava na praça, pegava uma van, que era onde me deixava mais próxima da Fundaz. Eu chegava aqui, era umas sete e vinte, sete e meia. Aí eu tinha que esperar até as oito horas para eu começar o curso. Aí na hora de ir embora, eu chegava em casa mais ou menos uma meio-dia, meio-dia e meio. Mas valeu muito a pena. Mais de 30 mil pessoas já passaram pelo Fundaz, inclusive o Tionis. Hoje ele é diretor da fundação, mas um dia também já foi aluno do lugar. A sensação é de dever cumprido. Nós entregamos um serviço de qualidade graças ao trabalho dos funcionários da Fundaz, professores, educadores sociais, técnicos agrícolas, assistentes sociais, pessoal da área administrativa. A gente entrega um serviço de qualidade e sai com a sensação de que nós estamos fazendo a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. A Bruna representa a parcela de jovens que, mesmo com tantos desafios, levanta a cabeça e segue otimista. Corre atrás e não desista. A gente tem que correr atrás e não desistir do seu objetivo. Então a gente encontra ex-alunos, alunos que passaram nos projetos com a Fundaz, estão bem-sucedidos. Mas eu acho que o mais importante de todas as histórias, independente da questão do sucesso, é o aluno estar feliz. Ser um cidadão de bem, realizado e poder entregar para a cidade tudo que a gente como cidadão precisa entregar. Então acho que essas são as histórias que mais me emocionam.